Música O programa Cidade Aberta, edição de hoje começa a partir de agora aqui pela TV Cidade Farroupilha a nossa TV, o que é daqui você vê por aqui o Cidade Aberta e a programação da nossa TV Cidade Farroupilha estão disponíveis no canal 14 da NET para toda a região cobertura Farroupilha além disso tem o aplicativo TV Cidade Farroupilha que você pode baixar no seu aparelho de celular e ter na palma da sua mão a nossa programação bem como as redes sociais Facebook e ainda o Youtube que armazenam, que registram os nossos conteúdos o que é daqui você vê por aqui o programa Cidade Aberta de hoje vai dar destaque a uma ação que promete encantar, emocionar e acima de tudo tornar o dia ainda muito mais feliz o grupo União no Comércio de Farroupilha com o apoio de diversas entidades do nosso município dentre elas, o Sindilojas, o Sindigêneros, a CDL, a CICS e também o SENAC vão promover neste sábado mais uma programação especial desta feita, desta vez para lembrar, para homenagear os pais já que domingo é dia dos pais o Comércio de Farroupilha se une também para este momento todo especial e para falarmos sobre a programação e o que vai ser esta atividade aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha a presença da Fabiana Trois ela integra o Grupo União do Comércio de Farroupilha e também o presidente do Sindilojas Farroupilha o Sérgio Luiz Rossi são nossos convidados para esta ocasião para o programa Cidade Aberta quero inicialmente cumprimentar a Fabiana a Fabiana, obrigado por estar conosco aqui bem-vinda, tudo bem? tudo bem, muito obrigado Leandro pelo convite estamos aqui, né, para convidar os pais as famílias que venham nos prestigiar neste sábado o Comércio estará de portas abertas esperando a todos com certeza, quero estender os cumprimentos também ao presidente do Sindilojas Farroupilha Sérgio Luiz Rossi presidente Rossi, mais uma vez, uma alegria recebê-lo bem-vindo, tudo bem? tudo bem a você, aos telespectadores é um prazer muito grande voltar a essa emissora de TV e hoje com uma causa nobre, junto com a Fabiana onde queremos fazer um grande evento para o Dia dos Pais, neste sábado que realmente nossos pais merecem uma grande festa e nós estamos aí com um projeto espetacular depois, daqui a pouquinho, já vamos dar mais detalhes com certeza, Fabiana eu vou pedir para que você, então, apresente a nossa comunidade e o objetivo é assim é que você, que está nos acompanhando prestigie, participe tem um grupo muito legal trabalhando por trás as entidades unidas também e olha, todo o trabalho será em vão se não houver a participação da própria sociedade é feito para todos nós para você, para nós o que está montado que a gente pode divulgar também em termos de programação, Fabiana porque o sábado vai ter para todos os gostos e a todo momento, né? é, na verdade o nosso slogan é cada pai é herói do seu jeito, né? e teremos muitas atrações primeiramente, teremos o comércio todo aberto cada um com um sorriso no rosto com uma cuia de chimarrão com um cafezinho com um chazinho esperando os pais mas entre as atrações a gente vai ter os super-heróis passeando pelo centro da cidade são pessoas vestidas de super-heróis, né? nós teremos seis painéis para os papais tirarem fotos com seus filhos que são carrinhos nós temos carrinhos espalhados pelo centro da cidade que vão estar enfeitados com balões e lá o seu papai vai poder parar com o seu filho bater uma foto ou fazer a selfie também a selfie, estourar o balão e lá dentro vai ter um brinde que ele vai poder tirar retirar nas lojas do comércio nós teremos os escoteiros que são os nossos parceiros que estão sempre nos ajudando o Guaraci 78 Rochinal da Serra o Salto Ventoso participando eles vão estar espalhados pelos vários pontos da cidade fazendo brincadeiras com os pais e com os filhos vai ter perna de pau vai ter jogo de bocha vai ter os escoteiros ensinando a fazer nó que são brincadeiras que os nossos pais faziam lá na sua infância que hoje a gente acabou Leandro perdendo isso a tecnologia ela é muito boa mas ela está cada dia nos afastando mais dos nossos filhos a gente chega em casa à noite o filho está no computador está jogando videogame está no celular o pai está com a cabeça cheia o trabalho do dia a dia foi difícil o dia e acaba se perdendo aquele contato então a gente quer justamente nesse dia resgatar um pouco disso trazer as famílias para a rua vamos brincar o pai a gente disse que ele não é aquela emoção da mãe a mãe é muito mais emotiva o pai é o durão é o razão porque ele nos prepara para que a gente não tenha medo do futuro para que a gente seja forte então a gente não tem aquele apego como se tem com a mãe então chegou o dia de a gente poder abraçar de a gente poder dizer o quanto a gente ama ele poder caminhar pelo centro da cidade de mão dada tirar muita foto enfim eu acho que a gente precisa mostrar para ele o quanto ele é importante que ele é tão importante quanto a nossa mãe e fazer ele se emocionar e fazer ele se emocionar também ele é durão mas ele tem coração ele chora então tem aquele pai que é o que ensina a andar de bicicleta tem aquele pai que é o que paga a escola mas que é o jeito dele ele ajuda de alguma forma essa é a forma dele educar então venham para o centro da cidade vai estar lindo papais venham tragam o papai vovô o papai titio o papai dindo tragam tragam a mamãe junto também né e assim além de nós termos esse envolvimento no centro da cidade é muito legal porque a gente vai estar no hospital São Carlos dando os parabéns para os papais que estão lá nós temos um grupo de mães do União do Comércio que vai fazer bolo para ir até o repouso recanto das borboletas entregar um bolo para cada papai de lá vai ter o jogo de bocha na praça da bandeira ao lado do coreto o Senac vai estar na praça da matriz com corte de cabelo pintura de rosto o papai vai poder cortar o cabelo brinquedos infláveis do graxinho espalhados pela cidade que as crianças vão poder brincar exposição de carros antigos em dois pontos da cidade o Filó Ney Tempo del Filó o Coral Canarinhos Coral Juvenil Nossa Senhora de Lourdes o grupo de canto da Escola Estadual de Farroupilha a Cláudia Val vai ter muita atração e uma coisa importante se chover o nosso evento não vai ser desse jeito ele vai ter um formato diferente mas ele vai ser adequado ao tempo mas vai acontecer está garantido está garantido só com chuva o que muda é o formato talvez não esteja todas essas atrações por causa da chuva mas o comércio estará de portas abertas estaremos lá com um sorriso no rosto esperando o papai abraçar para dizer o quanto ele é importante com certeza Rossi é uma programação fenomenal fantástica tem para todos os gostos e a gente percebe que realmente o comércio o grupo do comércio de farroupilha respaldado pela grande maioria pela grande massa dos lojistas aqui da cidade aderindo a esta programação e como é bonito ver as entidades e aqui eu quero fazer menção ao envolvimento das entidades que é um projeto liderado e capitaneado pelo Sérgio Rossi quando assumiu o Sindy Lojas no início do ano já no evento do dia das mães o Sindy Lojas foi parceirão é na verdade eu tenho esse pensamento realmente de que nós precisamos dar suporte a grandes fontes geradoras de ideias e veja você que este evento do dia dos pais o nome do evento é muito importante cada pai é herói do seu jeito da sua maneira mas nós temos que dar condições então para que essas ideias todas fluam para que elas se realizem e nesse ponto a entidade é importante porque tudo tem que ter um suporte desde a responsabilidade pelo evento vai ter alguém lá na segurança ou na prefeitura aqui ou lá que vai perguntar assim tudo bem mas quem é o CGC responsável quem é a entidade que garante a pisada se acontecer algo então tem que ter alguma entidade e o Cindy Lois nunca se furta isso isso é importante e nesse nesse nessa nesse formato tu não sabe Leandro e os ouvintes e os telespectadores também não imaginam a riqueza de ideias que surgiram desse dessa união do comércio a união do comércio então são muitas pessoas trabalhando voluntários todos que é importante que o telespectador entenda todos voluntários inclusive os presidentes das entidades uma riqueza de ideias espetacular não seria justo jamais que as entidades se furtassem a dar um suporte para que essas ideias fossem concretizadas né então são todas pessoas voluntárias gerando ideias e são realmente vai ser encantador nesse saldo vai ser só vai perder quem não vier vai ser uma coisa nunca vista na nossa cidade e o nosso comerciante está apoiando isso também porque esse ar festivo que vai ter nas ruas da nossa cidade e não só no centro nos bairros também você que tem uma loja menor no bairro também vai entrar nesse ar festivo faça alguma coisa também deve fazer algo para que para que o cliente vá até a sua loja ou para que os pais que frequentam a sua loja também ficam felizes iguais aos pais que vão numa loja do centro ou seja nós precisamos contagiar toda a cidade não importa se é no bairro não importa se é lá no distrito não importa se é no centro da cidade então eu quero dizer que eu estou muito feliz Fabiano muito de verdade de fazer parte da união do comércio de farropilha nós temos que trabalhar nesse sentido com a união com certeza nós vamos ao nosso espaço de apoiadores em seguida a gente volta conversando mais divulgando e convidando você para esta programação especial gente como é bonito ver esse grupo união no comércio união do comércio de farropilha respaldado pelas entidades o pessoal está trabalhando muito forte para uma programação diferente depois a gente entra no eixo também claro tem o lado comercial de venda tem mas me parece que a frente o primeiro o primeiro grande objetivo é a união das pessoas é proporcionar e eu sempre quando eu falo desta palavra eu lembro do Sérgio Rossi a felicidade das pessoas as pessoas felizes elas propagam elas irradiam muito mais sentimentos de vida a gente volta em seguida falando mais sobre o evento do sábado cada pai é herói do seu jeito fiquem ligados Empório das Carnes Rua Marechal de Odoro da Fonseca 356 o Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco carne fresca com procedência qualidade e higiene a empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco além dos seus já tradicionais clientes atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul todas as segundas terças e quartas tem promoção para as donas de casa de quinta a domingo a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana no Empório das Carnes você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco almoço e janta temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados inclusive diversas marcas de cervejas artesanais o Empório das Carnes está à sua disposição na rua Marechal de Odoro da Fonseca 356 watts 054-9999-0073 faça a sua transferência para a Ux e estude na universidade que está entre as melhores e mais inovadoras do Brasil são 75 cursos estrelados no Guia do Estudante para você escolher além de toda a infraestrutura que só uma grande universidade pode oferecer acesse ux.br barra transferência e saiba mais Ux pessoas em movimento consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia na restauração da estética dentária aparelhos ortodônticos tratamentos gengivais nas próteses em geral implantes nas cirurgias corretivas clareamentos limpeza da placa bacteriana experiência de 30 anos onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação experiência e competência em todos os trabalhos agende sua consulta agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes saudáveis e seu sorriso bonito atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin rua Pinheiro Machado 195 sala 304 fone 3261 3331 o programa Cidade Aberta está de volta na TV Cidade Farroupilha canal 14 o canal digital da NET no ar para toda a região cobertura NET Farroupilha tem NET por aí tem TV Cidade chegando nossos convidados aqui nos estúdios a presença do presidente do Cinde Lojas Farroupilha o Sérgio Luiz Rossi e também da integrante do grupo União do Comércio de Farroupilha a Fabiana Trois nós estamos falando sobre a programação especialíssima do sábado vai começar ainda no sábado pela manhã vai se estender também durante o período da tarde cada pai é herói do seu jeito uma programação especial para marcar a passagem do dia dos pais Fabiana e Sérgio claro que tem o apelo comercial enfim de todas as ações mas me parece que não é o carro-chefe eu tenho ouvido muito vocês falarem nos eventos anteriores também buscando a união das pessoas ou seja hoje é tudo muito rápido a gente corre pra cá corre pra lá ou talvez o pai não tem a disponibilidade de estar sempre junto com o seu filho ou com os filhos ou com a família então é criar um ambiente para que a família possa estar junta possa estar reunida não via redes sociais mas presencialmente né é na verdade este grupo União do Comércio ele se criou justamente por isso né Leandro como o Sérgio já colocou a gente não tem é um trabalho voluntário isso né o que a gente quer é resgatar a nossa farroupilha né a gente quer que as pessoas valorizem o que nós temos dentro da nossa cidade que é muita coisa bonita a gente quer resgatar os valores que foram perdidos no decorrer desse tempo hoje a gente larga o nosso comércio o nosso trabalho pra nos juntarmos no mundo de hoje a gente precisa unir muito as forças pra conseguir alguma coisa e a gente é muita emoção né a gente trabalha a emoção em cada evento que a gente faz o primeiro passo é a emoção sem ela a gente não vai a lugar nenhum agora com o apoio do CDL do CIN de Lojas da SIC do CIN de Gêneros fica mais fácil né e o mais importante de tudo isso é que eles entenderam o nosso propósito que a gente claro que a gente quer a venda né a gente precisa vender né senão o nosso comércio não estará aberto mas nesse dia o mais importante pra nós é ver as famílias unidas é ver as pessoas de mão dadas andando pela rua é ver os pais é ver as famílias juntas que isso é muito difícil né com o nosso dia a dia corrido a gente não tem mais tempo pra isso né neste sábado o resgate de valores é que isso se perdeu né se perdeu e nós precisamos resgatar nós precisamos trazer de volta nós precisamos valorizar por isso que a gente diz que cada comércio ele nesse dia ele se transforma porque as pessoas os nossos colaboradores estão com um sorriso lindo no rosto eles estão dispostos a atender melhor ainda do que atendem no dia a dia é tudo se transforma é uma coisa contagiante eu costumo dizer me chamam de chorona né porque em todo programa que eu vou eu choro quando eu falo mas é que sentir aquele calor humano aquela coisa das pessoas não tem preço não tem preço a gente larga do nosso trabalho pra fazer isso pelo nosso povo e este sábado a ordem é diversão né então venham se divertir venham passear com seus pais venham brincar vamos andar de perna de pau vamos rir vamos brincar com super heróis é isso que a gente precisa chegou o momento de dar uma pausa pro nosso trabalho pras nossas preocupações e valorizar a nossa família valorizar o nosso filho nós filhos valorizarmos os nossos pais a gente não sabe quanto tempo eles estarão conosco né amanhã poderá ser tarde é poderá ser tarde demais então venham gente venham nós estamos preparados pra receber vocês com muito amor com muito carinho e só um sorriso no rosto né um sorriso no rosto um abraço já diz tudo nós estamos muito felizes felizes porque estamos juntos agora nós precisamos unir as nossas forças o nosso mundo tá cada dia mais corrido acho que que é o início de um de uma grande caminhada né Sérgio de uma grande transformação precisamos ainda fazer muito mais pela nossa cidade e por nós seres humanos né então venham convido de novo e não canso de dizer venham venham passear venham venham olhar venham ver como estará lindo a nossa cidade a programação vai começar às nove horas da manhã é assim ela vai ser um pouco diferente das noites que a gente faz né porque as noites ela é num curto espaço de tempo então o centro está mais cheio né esta não será um evento das nove da manhã às dezessete horas da tarde às dezessete da tarde então e como as atrações elas vão estar espalhadas o pai tem que caminhar ele vai ter que caminhar por todo o centro da cidade porque vai ter em cada ponto em cada esquina vai ter uma atração diferente pra ele né e sem vocês o nosso evento não será um sucesso então por favor venham tragam famílias do interior convidamos as famílias vizinhas as pessoas de outras cidades que venham pra cidade neste dia vamos valorizar o nosso comércio né não vamos comprar lá no shopping vamos comprar aqui que é mais barato que é mais barato e melhor e tem muita qualidade e tem muito amor envolvido próximo eu ia tentar colaborar com a Fabiana que já falou tudo mas mais alguma coisa que nós do Cindy Lojas por exemplo nós pregamos muito a longevidade das empresas então como é que a loja da Fabiana vai ter longevidade se na frente da loja dela tem muita gente caminhando muita gente feliz muita gente sorrindo e alguns com vontade de entrar para fazer também compras não é verdade? então nós temos que realmente quando se fala muito que centro da cidade nós queremos que farropilha nós queremos para o futuro é isso o foco está correto por isso que nós estamos juntos uma cidade alegre bonita com as pessoas felizes com as famílias caminhando nas ruas com os pais fazendo macaquices fazendo voltando a infância interagindo com seus filhos então na verdade quem dá motivo realmente para que as lojas estejam abertas para que as ruas sejam mais bonitas para que tudo seja mais apreciável é a presença das pessoas das pessoas e nós queremos que todos venham nesse sábado contentes saiam de casa felizes já tragam juntos seu chimarrão coloquem todos dentro do mesmo carro não venham cada um com seu carro já saem de casa família unida né e passeiem para a cidade vejam que nós vamos ter mais de 100 prêmios dentro dos balões cada pai poderá chegar perto de um carrinho bater sua foto e estourar um balão e ir até a loja que vai estar no bilhetinho buscar um prêmio e vou dizer bem certinho não vai ser qualquer prêmio são prêmios bons o comércio todo está colaborando com prêmios e são prêmios bons então acredite no projeto e vai ser um sábado que nós jamais iremos esquecer são muitas lojas que estão que farão parte que estarão abertas que aderiram ao projeto do dia dos pais Fabiana nós já temos mais de 100 lojas passa de 100 lojas passa de 100 lojas eu acho que e com essa divulgação se tiver alguma loja que tenha interesse em participar ainda dá tempo pode ir direto no sim de lojas ou nos procurar direto na na drops ou até na tudo 1, 2, 3 que a gente vai conversar vai explicar e por favor vamos participar e como o Sérgio disse que é importante que as lojas dos bairros também participem não é porque elas estão lá no bairro que elas não podem participar elas não estão esquecidas não, elas não estão esquecidas abram suas portas nesse dia façam um chimarrão um cafezinho um chazinho ofereçam uma balinha algo diferente motive seus funcionários é, motive seus funcionários para que estejam preparados para receber os pais nesse dia que é emoção é isso que traz não importa em que lugar você esteja da cidade o que importa é o que você carrega no seu coração se você estiver com seu coração com muito amor nesse dia a sua loja vai estar cheia pode ter certeza não tem dúvidas disso Sérgio a gente percebe e eu recordo aqui quando eu vim para a Farroupilha lá no ano 2003 aqui cheguei e faço esse breve resgate histórico também como as coisas mudaram e que bom que mudam também porque há uma transformação havia campanhas diferenciadas era o liquida a Farroupilha a campanha a ação promocional dia dos pais sorteio disso sorteio daquilo e a gente percebe que ao longo dos tempos as ações têm se modificado é diferente e que bom porque não adianta uma entidade ou as entidades promoverem ações se as pessoas se a população não encampa não aceita ou seja o que daqui a pouco o que é simples e que tem a aceitação da população pronto grande evento né o individualismo Leandro Fabiana e telespectadores o individualismo ele está sepultado é verdade hoje não há mais lugar para isso as ações em conjunto elas criam corpo elas emocionam elas tocam as pessoas quem está nos assistindo nesse momento está nos assistindo porque acredita num projeto que é da união do comércio que é um projeto elaborado em conjunto certamente se fosse uma entidade individual que estaria fazendo esse evento não teria esse apelo eu tenho que dizer isso porque é verdade então união do comércio nós queremos fortalecer as famílias nós queremos fortalecer o centro da nossa cidade queremos fortalecer o nosso bairro nós queremos que todos saiam fortalecidos inclusive nos seus corações nesse dia como a Fabiane falou não importa onde você esteja que esteja com seu coração cheio de amor que tudo vai acontecer que esteja com seu coração cheio de amor que tudo vai acontecer isso é muito lindo e isso Leandro e Fabiana uma entidade sozinha não saberia fazer isso nos dias de hoje mudou completamente uma vez a gente comprava um automóvel sorteava tinha um pai que ganhava e esse pai ia ficar muito feliz e os outros e os outros então hoje nós precisamos socializar melhor fazer com que mais pessoas ficam felizes mais pessoas ficam contentes acho que é esse o propósito da união do comércio com que mais pessoas sorriam se emocionem e se sintam valorizadas então é um novo tempo realmente é verdade que bom que a minha diretoria do Cine de Lojas por exemplo e os nossos funcionários que estão todos engajados nesse trabalho também que bom que todos eles também entenderam de que é um novo momento e que nós precisamos estar juntos as promoções juntas elas criam mais corpo elas realmente falam mais alto tocam mais as pessoas e Fabiana e Leandro contem sempre com a gente porque o nosso propósito é comum esse é um projeto que é construído com dezenas de mãos né de vocês do Leandro da TV dos telespectadores que de uma forma ou de outra também muitos ajudam colaboram com esse projeto é um projeto de muitas mãos e aqui nós aqui estamos apenas divulgando o projeto nós não somos aqui não tem dono esse projeto não é verdade? é ele é construído por muitas mãos nós aqui fomos escolhidos para divulgá-lo mas na verdade é um projeto de muitas pessoas com certeza e que todas pensam da mesma forma né e que todos se engajaram junto eu acho que falta eu volto a dizer que falta o resgate né aquilo que o Sérgio disse é importante um pai só ficava feliz com um automóvel né não nós precisamos valorizar todos nós precisamos ter um abraço como a gente vive nesse mundo de hoje carente carente de amor carente de um sorriso e é isso que a gente quer né encantar todos os pais com certeza não só um bom eu quero agradecer a presença de vocês colocar a palavra final à disposição vou iniciar com a Fabiana Fabiana renove o convite então para a comunidade de Farroupilha é imperdível neste sábado com tempo bom melhor ainda com chuva não vai deixar de acontecer então convidamos a todos para sábado dia 11 das 9 da manhã às 17 horas da tarde virem para o centro da cidade o nosso slogan deste ano é cada pai é herói do seu jeito traga seu pai avô seu pai tio seu pai dindo traga suas famílias e venham venham nos prestigiar que nós estaremos todos esperando vocês quero também passar a palavra final ao Sérgio Luiz Rossi vice-presidente do Sindiloges Farroupilha só vou brincar agora um pouco com o Rossi também faz parte mas enfim por exemplo vai ter muitas atrações para os pais os prêmios haverá muitas atrações pela rua também e o Sérgio já disse aqui antes de iniciar o programa de que está esperando o sábado para arrumar o cabelo vai ter corte de cabelo do Senac também vai com o cabelo né Rossi vou ver se vou dar uma ajeitada também logicamente mas eu quero dizer aos telespectadores que nos ouviram até esse momento que é uma data muito importante hoje dia o hoje gravado o programa dia 8 mas vamos ouvi-lo no dia 9 dia 9 né dia 10 certamente mas é uma data muito importante esse dia da gravação do programa dia 8 do 8 de 2018 eu gosto muito de numerologia numerologia 8 do 8 do 18 e nesse dia eu quero dizer que nós estamos diante de um novo projeto de de uma construção que não tem mais como ser isolada de uma ou de outra pessoa de uma ou de outra entidade é um é um é um novo é um novo marco é uma nova história que estamos construindo mas sempre com muitas mãos muitas ideias e uma vez todas elas colocadas em prática todos nós faropilenses sairemos ganhando eu quero agora então num aperto de mão simbolizar essa união que bonito que bonito isso que bonito que bonito é emoção esse dia né Sérgio vamos lá olha não me recordo de ter visto o Sérgio Rossi chorando eu não me recordo de ter visto o Sérgio Rossi chorando é emoção isso né na verdade é um momento bonito é um momento bonito que é um novo projeto e nós estamos engajados nele todos nós e ele ele tem várias mãos é isso que é o bonito então não tem um dono como disse o Sérgio Rossi como disse a Fabiana mas tem o envolvimento da própria comunidade parabéns eu tenho que aplaudir vocês eu tenho que aplaudir isso todos nós né e na nossa simplicidade a gente costuma dizer que é tudo muito simples mas é de coração é de coração é de coração bom vocês puderam ter uma ideia do que vem pela frente do que virá pela frente neste sábado não percam os filhos convidem os pais as esposas convidem os pais também os seus maridos é oportunidade imperdível imperdível gente porque é assim o pessoal está preparando essa programação com muito amor com muito carinho e não tem nada tão mirabolante é coisa simples a simplicidade é que nos cativa é que nos emociona vide o caso agora que uma emoção tão simples pai chora né pai chora também pai chora se emociona então fica o convite olha farroupilha sendo contagiada por esta onda por essa programação por essas atividades nós queremos uma cidade melhor nós queremos mudar o mundo sim nós queremos antes mudemos a nós para depois mudarmos o mundo o mundo precisa de pequenas é o que eu costumo dizer e bato na tecla pequenas grandes ações que começam por nós e depois nós vamos propagando vamos aderir a esta onda de contagiar as pessoas e dar um abraço de parar vamos desligar um pouco das redes sociais e vamos sentir mais o calor humano das pessoas que estão no nosso convívio não esperemos para amanhã poderá ser tarde ontem já passou o amanhã não chegou vamos viver intensamente o hoje um grande abraço a todos vamos nos encontrar pelas ruas de Fagopilha neste sábado o convite está feito e quero vê-los numa irmandade numa alegria e acima de tudo numa felicidade as famílias vivendo o seu verdadeiro sentido um forte abraço e até sábado Música 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 Música